Amores, vamos fazer hoje essa saia Vou mostrar pra vocês como cortar e como costurar Ela praticamente não precisa de molde Então é como se fosse fazer uma saia Godet É uma saia Godet, mas só que uma saia Godet Mullet, né? Porque a frente menor é atrás longa Você pode usar ela de lado ou com detalhe na frente Fica a sua escolha Esse modelo é inspirado na saia que eu peguei do site Zavun Que vai ter uma postagem no blog E já teve outras postagens de modelagem patrocinadas pela loja online O vídeo não é patrocinado, mas a postagem do blog sim O tecido que eu utilizei foi um musseline Mas você pode utilizar um viscose, um crepe Ou tecido fino, uma malha também O meu vai ficar transparente, então eu vou ter que usar um short por baixo Ou uma saia, eu prefiro usar um short Então vamos na aula Aí vamos precisar de a altura que você quer da saia Mais o que eu vou fazer pra descobrir o raio aqui Pra fazer a cintura aqui, ó Mais ou menos isso pra cá e lá Então eu peguei aqui um metro, mais de um metro e meio Depois eu posso tirar o resto O comprimento desse assim Aqui a largura normal dele Um quarenta ou um e meio Vamos lá cortar Novo pano normal, ourela com ourela Aqui tá o comprimento dele Aí nós vamos vir aqui, ó Como se fosse cortar um ponto dele Essa ponta aqui, gente, tá certinho Vem e dobra Direção a dobra do tecido aqui, ó A parte da orelha vai ficar lá pra baixo mesmo Aí dá de incertinho A medida da cintura, onde você quer que a saia fique Se você quiser que a saia fique na cintura Mesmo mede na cintura Viu, deu Noventa, oitenta e nove Se você quer que fique mais embaixo Você mede mais embaixo Então eu quero que fique aqui Então oitenta e nove A medida da minha cintura por três Noventa Dividido por três Trinta Então eu vou ter que medir, ó Aqui, daqui Até aqui Trinta centímetros Trinta aqui Então eu vou fazer marcações com trinta centímetros aqui Como eu quero que ela transpasse um pouquinho Então eu vou aumentar aqui Um terço dessa medida Então se eu dividir trinta por três é dez Então eu vou colocar com quarenta Vou fazer com quarenta aqui Pra transpassar um pouco Aí eu vou cortar aqui Você pode ir marcando Depois vem e corta Pra não ter o riso aí no lugar Aí Vai ter isso aqui Eu vou Ou Você acaba subindo Para, mocha, não vai gravar Tá de graça, hein Então eu vou embora Vai lá em casa Vai lá em casa Vai lá em casa Vai lá em casa Você tava barulhando Você tá com a pirração E vem barulho lá de novo Aí ficou o círculo aberto assim Quando é uma bosta É outra bosta Aí o buraco eu abri Assim Aí o troço passar Vai ficar isso O meu tá bem grande Tem que tirar E a ponta aqui dele ainda tá quadrada Se você quiser deixar o modelo com a pontinha Essa parte quadrada Deixa, senão Pode arredondar E aqui embaixo Então ele tem que Arredondar E tirar o comprimento Vamos fazer isso aqui Aí eu corto assim E aqui tem que tirar Essa parte Das orelas Porque fica feio E aqui na barra Deixa eu começar daqui Tirar o velho logo E aqui tirar a ponta Aí ela arredondada Vai ficar assim O comprimento O que quiser Não importa Que pode ser curto Esse meu É Aí que na cintura Pode colocar Um cos Como tá no No outro site Ou colocar um elástico E passar assim Ó Que ele é mais fácil Pra quem tá iniciando a costura Eu vou mostrar Como o elástico Pra vocês verem No velho logo Eu vou pregar o elástico Ou você pode pregar Com um ponto zigue-zague Na máquina Sua Que tem costura zigue-zague Tá De forma que vai pegar A beirada do tecido Pra não desfiar É Na parte da cintura Eu vou colocar o elástico Esse elástico É uns 7mm Tá Não é muito largo Não Aí eu coloco assim E vou dar Uma leve esticada Ó Não muito É de forma E nem pouco também Tá É só Pra afirmar Bem aí A parte do cos Cos Não Da cintura Né E vou esticando E vou costurando Até o final Por toda a parte Da cintura Agora eu vou fazer As alcinhas de rolote Eu cortei Com dois dedos De largura E a tira Com plena Do tecido De uma aurela A outra E aí eu vou costurar Eu ponho o dedo Bem na lateral Aí do calcador Do alvelo Que é só pra ter Uma medida reta Né Ela serve No dedo No carro Vai servir de guia Pra Por rolote Aí eu fui duas tiras Que eu vou colocar Nas duas pontas Mas aí você tira um pedaço Aí você vê Você quer menor Aí fica a seu critério Depois eu cortei Mais um pouquinho do meu Aí eu vou fazer o outro E aí eu faço Eu posso ter feito Antes aí Essa costura Com zigue-zague Na parte que vai ser Barra, né Contando na saia Aí eu Como eu tô fazendo Depois que eu preguei Eu acho Mas vocês podem fazer Antes Aí tem vídeo Aqui no canal Ensinando como fazer isto Vou colocar o link No blog Pra vocês verem Na passagem Desse Desse vídeo Agora vamos desvirar As alcinhas de roloteiro Pra poder pregar No coso da saia Aí A máquina reta Eu uso um grampo Pra desvirar Abro um buraquinho E antes Se vocês quiserem Se vocês quiserem um vídeo Exclusivo Pra ensinar Eu ensinando Fazer Desvirar As alcinhas de roloteiro Vocês me falam Porque antes tinha no canal Um canal antigo Só que eu excluí E não coloquei ainda Nesse novo canal Porque tem mais de dois Nesse canal, né Pra quem não sabe, né Eu tinha outro canal No YouTube Que eu excluí Aí eu desvirei Vou zerar o outro também E agora vamos pregar na saia Na parte assim, ó Entre o elástico Do tecido Vou dobrar o elástico, ó E vai ficar aí dentro Escondidinho E eu vou costurar Com a costura reta Rebatendo o elástico aí E prendendo junto A alcinha de roloteiro Ela tá aí embaixo Eu vou ter que tirar Opa, sai da jeito Aí eu vou Passando a costura Prendendo o elástico Aí direitinho, ó E puxando o tecido Com delicadeza Pra ele não ficar folgando, ó Vou puxando E vou ajeitando E vou costurando Aí tá o segredo De ficar bonitinho A parte do elástico E eu também tô esticando Aí o elástico Também, viu Aí eu vou ter o final ali E eu não posso Esquecer De pregar outra alça Que eu quase Esqueci Aí eu coloco Entre aí E passo a costura Arrematando também, né Pra não Sai Aí vai ficar assim Corta Corta as linhas Essa aí Tá pronto Corta as linhas Corta as linhas Corta as linhas E aí Corta as linhas